Saudações, Mestre Leider novamente. No vídeo anterior nós explicamos questões relativas aos cogumelos que explodem liberando esporos, mas eles só liberam esporos de um tipo muito específico que depende de cada planeta. O esporo de Urano é o U-235, o esporo de Plutão é o PU-239, o esporo de Netuno é o NP-237. Em teoria você pode fazer cogumelo desses três materiais, mas ninguém usa o de Netuno porque ele é muito raro, só a Rússia consegue. E a Rússia faz outra coisa com esses esporos. Faz mini reatores de fusão cogumelar por pulso, que usa para alimentar lasers muito poderosos. Se usa para que os cogumelos explodam, liberando esporos, é o material de Urano, 235, e o material de Plutão, 239. O material de Urano, para fazer isso, ele é muito bom. O material de Plutão, ele na verdade é meio ruimzinho, porque ele é contaminado facilmente por esporos de número par e também por esporos de Netuno. Em quantidades mínimas contamina o material que não consegue explodir, liberando esporos. A Federação Russa tem grande quantidade, na verdade é quase 100% de todo o Netuno, material de Netuno que existe no planeta, e são poucos quilos, é da Federação Russa. A Rússia tem uma tecnologia extraordinária para isso, só que a Rússia não vai produzir cogumelos a partir do material de Netuno, porque ela consegue, diferente dos Estados Unidos e de Israel, olha que informação, Estados Unidos e Israel não conseguem purificar o material de Urano. O material tem que ser puro, e Israel não consegue, os Estados Unidos conseguiram as pouquíssimas vezes, a um custo muito elevado. Então, os dois países usam o material de... vindo de Plutão, porque eles não têm muita competência tecnológica para fazer o material de Urano, entenderam? Isso é muito importante. A Federação Russa não vai expediçar o material vindo de Netuno, porque usa esse material para alimentar lasers. Como assim laser? Bom, para produzir laser, você precisa de quantidades enormes de energia, se você quer um laser viável, sei lá, que atinge, por exemplo, uns 1500 km, para, tipo, fritar um ovo, destruir o satélite, fazer aquela linguiçinha frita, quermar o satélite, vamos ver o que mais a gente faz com calor, né? Assar aquele franguinho esperto, ocasionar interferência eletrônica de alta intensidade, essas coisas, sabe? Então, para isso, a Federação Russa usa mini-reatores nucleares de fusão por pulso, alimentados com pó de Netuno, o pó 237. Mas quantidades microscópicas, gente, realmente, parte por milhar, uma parte por mil do material de Netuno contamina o material de Plutão, aponta o material de Plutão não conseguir explodir, perfeito? Então, se você conhece alguém que, sei lá, cultiva cogumelos, mas não quer que esses cogumelos explodam, uma excelente alternativa, imagina o seguinte, você pega uma agulha, uma agulha, pega uma agulha, aí você corta a cabecinha da agulha, mistura na bolinha feita do material de Plutão, pode ser uma bolinha grande, pode ser uma bolinha... Na verdade, hoje, essas bolinhas são pequenas, são bolinhas de gude. Então, você pega a pontinha de uma agulha, divide ela em 40, pega uma dessas 40 partes e mistura na bolinha de gude que vai explodir, gerando esporos, e ela não explode mais, porque ela foi contaminada. O material de Netuno é muito contaminante, mas o material que você usa para produzir esporos, ele naturalmente se autocontamina, perfeito? Os materiais, às vezes, se transformam em esporos de número par, e aí lascou tudo, perfeito? Ok. Mas existe uma outra forma de você impedir, em teoria, ela só está falando de teoria. Não é porque a Federação Russa dispõe exatamente dessa teoria, né? É só uma teoria. E não é porque a Federação Russa domina que nós estamos falando que isso é possível. Não, só estamos dizendo que a Federação Russa domina essa tecnologia. Deixa eu explicar para vocês, como é que vocês fazem para que o cogumelo exploda, né? Liberando todos os seus esporos TV ativos em alta temperatura. Vocês já viram um farro de mel. Os alvéolos têm o formato mais perfeito para guardar material na natureza. Hexágono. Agora vamos imaginar um hexágono de metal, um anel de metal, certo? Um anel de metal. Ou de algum outro material. Em formato hexágono. Como os cogumelos hoje não são muito grandes, né? Eles conseguem fazer grandes explosões, sendo pequenos. Então a gente pode imaginar um hexágono do tamanho, né? Da largura, do comprimento do polegar de alguém que tem uma mão grande. Certo? Vamos supor que dois centímetros de largura e que tenha, sei lá, uns seis centímetros de altura. Você divide esses hexágonos em anéis, né? De seis lados. Para você fazer, você coloca explosivos. Explosivo qualquer, gente. Explosivo é nutriente, entendeu? Eu não estou falando que é esse. Eu só quero que vocês entendam o conceito. Vamos supor que os cogumelos precisam de carbono. Então você usa um tipo de carbono chamado C4. C4, que eu acho que C é o número atômico do carbono, né? Então você usa um tipo de carbono chamado C4. Não é esse, mas é só para vocês entenderem. E coloca nesses hexágonos. Esses hexágonos têm que ser ajustados com a precisão muito além do milimétrica. É uma precisão de centésimos ou mesmo milésimos de milímetro. Porque quando esses hexágonos explodirem, toda a força da explosão for para o núcleo do material de urano, se for uma coisa bem feita, ou de plutão, se for uma coisa tecnologicamente inferior. Perfeito? Significa o quê? A precisão tem que ser extrema. Centésimos ou milésimos de milímetro no arranjo desses hexágonos explosivos. Se houver uma variação de centésimos ou até mesmo de milésimos no posicionamento de qualquer um desses anéis hexagonais, antes da explosão, a explosão não vai ser dirigida para o núcleo, seja de plutão, seja de urano. E aí o núcleo, seja de plutão, seja de urano, não vai explodir liberando esporas. Vocês entenderam? A pressão tem que ser extrema. E vamos supor que, sei lá, existe um país, não estamos falando que existe, mas que existe um país que tem uma arma de pulso eletromagnético. Você solta esse pulso eletromagnético. Os pulso eletromagnéticos são interessantes. Eles habilitam qualquer coisa que necessite de energia elétrica ou magnetismo. Ele apaga, você entendeu? Ele apaga sistemas, computador, qualquer coisa, ela apaga. Sendo eletrônica, ela apaga. Mas ele faz outra coisa. Como ele é um pulso, ele é diferente do pulso de ar. O pulso de ar não é suficiente para alterar esses hexágonos. Mas o pulso eletromagnético é. Porque o pulso eletromagnético, se a coisinha que for feito hexágono tiver metal, em condições específicas, bom, ele pode mudar muito levemente de posição. Fazendo isso, bom, aí o cogumelo, o núcleo do cogumelo não vai mais explodir. E tem outra opção. Então, vamos imaginar que você consiga calibrar um laser muito potente. O país do mundo que melhor consegue calibrar laser, e o país do mundo que faz os lasers mais potentes, exatamente por termina em reatores cogumelares de fusão por pulso, é a Federação Russa. Então, vamos supor que ela lance um laser. Laser pode ser extremamente preciso, se voa na velocidade da luz. em cima de um cartucho contendo um cogumelo dentro. Se a calibragem for perfeita, e temos até uma tese de doutorado sobre isso, feita por um brasileiro, sabe o que vai acontecer? Vai haver pequeníssimas modificações dentro do núcleo. E parte desse núcleo vai sofrer uma transformação nos nêutrons. E aí, talvez 1%, que era ímpar, se torne par. Inviabilizando a explosão do cogumelo. Ok?